250 milhões de reais. Esse é o valor das multas que a mineradora Samarco, controlada pelas mineradoras Vale e BHP Billiton, deverá pagar por conta do rompimento de barragens em Mariana, Minas Gerais, na semana passada. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, foram ver de perto a região afetada. O governo federal está acompanhando os desdobramentos do acidente envolvendo as barragens da empresa de mineração Samarco. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoaram a região atingida e estiveram nas cidades de Governador Valadares, em Minas Gerais, e Colatina, no Espírito Santo. O que se vê nesse trajeto é algo que, de fato, faz doer o coração. E percebe-se que tem algumas dessas, das cidades que estão na margem desse rio, que são bastante significativas em termos de população. E aí é importante a gente constatar que afeta também pequenas comunidades, afeta fazendas. Com o rompimento das barragens, a água do Rio Doce, que abastece esses municípios, foi comprometida. A presidenta afirmou que a mineradora será punida. A multa preliminar que nós estamos dando monta 250 milhões de reais. Estamos empenhados em, primeiro, responsabilizar quem tem de ser responsável. Quem é o responsável é uma empresa privada, Samarco, uma empresa grande, que tem como sócios a Vale do Rio Doce, ou seja, a Vale, nos chama mais Vale do Rio Doce, e a BHP Billington. Desde que as barragens romperam, o governo federal tem atuado ainda por meio do Ministério da Integração Nacional, Defesa Civil Nacional, Ministério do Meio Ambiente e Agência Nacional de Águas. No caso de governador Valadares, a presidenta falou que o abastecimento de água é prioridade. Para isso, o exército vai ajudar com caminhões-pipa e será construída uma adutora rápida. Em Colatina, a população foi alertada. A cidade, no noroeste do Espírito Santo, já preparou uma operação especial para o caso de desabastecimento de água. A onda de lama que vazou das barragens em Mariana deve chegar aqui, a Colatina, neste fim de semana, segundo a prefeitura do município. Ela está seguindo o curso do Rio Doce, que é o responsável pelo abastecimento de água da cidade. A lama também deve passar pelo município Capixaba de Baixo Guandu. No total, segundo o governo do estado, 150 mil pessoas podem ser afetadas nas duas cidades. A gente se preparou para um plano emergencial de 24, 48, 72 horas. Com o desenrolar e com a chegada da onda de lama em Valadares, a gente percebeu que as consequências no abastecimento de água, eles eram muito mais graves do que a gente imaginou inicialmente. Então, nós reformulamos nosso plano de ação, fortalecendo o trabalho com o carro-pipa. Mas a preocupação é maior. A onda de lama pode trazer danos ao Rio Doce a longo prazo e prejudicar mais municípios do Espírito Santo. Por isso, o governo do estado planeja outras ações. Entramos com duas ações, uma através do Instituto Estadual do Meio Ambiente, notificando a Samarco e exigindo dela que ela coloque à disposição tanto a análise da água quanto o fornecimento de água para a população. E agora, uma ação da nossa Procuradoria Geral aqui do estado, onde nós cobramos que ela responda pelos danos ambientais daqui a pouco. Além das multas e outras providências, o Ministério de Minas e Energia anunciou nesta quinta-feira que vai liberar 9 milhões de reais para a fiscalização de barragens em Minas Gerais. E depois de sobrevoar áreas atingidas pela onda de lama, a presidenta Dilma Rousseff e ministros se reuniram em Colatina com autoridades do município e do estado para tratar de medidas para evitar prejuízos com a chegada da lama pelo Rio Doce. A presidenta afirmou que é preciso transformar esse momento difícil em uma oportunidade positiva. Se transformar isso num ganho, qual é a forma de fazer isso? É, eu acho, uma fundamental. É a gente ser capaz de revitalizar o Rio Doce, recuperar o Rio Doce. Fazer com essa ação que a gente consiga transformar um momento de dificuldade, de crise hídrica, né? Você não vai desperdiçar esse acontecimento, você vai transformar isso numa forma de recuperar o Rio. O repórter Leonardo Meira esteve em Governador Valadares, em Minas Gerais, e mostra pra gente agora o impacto do acidente na cidade. Faz uma semana que as águas do Rio Doce não são mais as mesmas. O caminho está tomado pela pluma, essa massa pastosa de lama que se move lentamente. A gente nem precisou andar muito aqui nas margens do Rio Doce, na cidade de Governador Valadares, pra já encontrar um retrato da tragédia ambiental que afeta a região. É essa daqui. Tem peixes de vários tamanhos, a gente pode ver aqui um peixe bem pequenininho, e ao lado esse peixe grandão que habitava o Rio e hoje estão mortos. As moscas já começam a se proliferar aqui na região. E no Rio a gente vê que a água está parada, a lama não deixa o Rio seguir o curso normal. Ou seja, tudo aquilo que antes era sinal de sustento pra muita gente, hoje é sinal de morte. E não é só o Rio que ficou assim, turvo e lento. Muitos moradores de Governador Valadares, cidade do leste mineiro com 280 mil habitantes, carregam no rosto a tristeza de ver as águas desse jeito. Muito triste ver os peixes, no dia que começou a chegar, os peixes morrendo, pulando pra fora d'água, né? Tentando respirar e não conseguindo. A cidade decretou estado de calamidade pública na terça-feira, dia 10, em razão do desabastecimento de água. E a captação das águas do Rio Doce só deve ser retomada quando os níveis de visibilidade melhorarem e de ferro caírem. O que não tem previsão de acontecer. A lama fez o nível do rio baixar e tem balsa que ficou impedida de trabalhar. Essa tragédia eu nunca tinha visto na minha vida. Vários peixes morreram. Peixe qualquer tipo de espécie apareceu boiando aqui. Está uma calamidade pública, a cidade está sem água e eu não sei o que vai acontecer. Em frente aos estabelecimentos que vendem água mineral, filas e espera. A procura agora, a demanda é muito grande, entendeu? Nós não estamos conseguindo abastecer o povo varadense, que são poucos postos que tem varadense para atender os clientes, não está dando conta, entendeu? A água, hoje é o fator principal, hoje é a água, né? E a gente procura para a gente e às vezes para algumas pessoas debilitadas que não podem vir até aqui pegar. Então é o meu caso, né? Quem consegue comprar água, comemora. Graças a Deus eu consegui aqui. O rapaz não tem esse negócio de lista de espera, o pessoal está chegando e está sendo atendido. Nos bairros aí o pessoal está com as portas fechadas e não estão atendendo ninguém. O pessoal está com as portas fechadas e não estão atendendo ninguém.